Agarre a chance quando ela aparecer. Walter fez muito mais do que isso. Agarrou tudo. É claro que foi difícil, né? É um jogo que tinha que errar muito pouco, né? Mas fico feliz pelo resultado, feliz por ter entrado e contribuído. Pela primeira vez na história do Brasileirão de pontos corridos, o Corinthians alcançou a marca de cinco jogos sem sofrer um único gol. Um prêmio à dedicação nos treinos. A melhor defesa do torneio. Sim, continua forte. Entrou o Edu Dracena, entrou o Iago também. Vários jogos. Então, o trabalho que está sendo feito pela comissão técnica está ajudando bastante. Esperamos continuar com essa defesa menos vazada. Claro que uma hora vai acontecer esse gol, mas a gente vai passar quanto mais para frente possível. Bom, pode ser o Cássio, pode ser o Walter, mas quem entra nesse lugar aqui fecha o gol do Corinthians. É impressionante. E o grande responsável por isso está aqui ao meu lado, o preparador de goleiros. Mauri, qual que é o segredo para Cássio, Walter, enfim, muito bem nas partidas do Corinthians? Olha, é a dedicação deles em primeiro lugar, né? E acreditar naquilo que a gente está fazendo. Não só o Cássio, como o Walter. A gente também está nessa preparação com o Matheus e o Kaique. Que já estão bem adiantados naquilo que nós pensamos em relação a poder ter a chance de jogar no Corinthians. E aquela dedicação de cada um deles. O titular Cássio já está de volta aos treinamentos e recuperado das dores na coxa. Para os jogadores de linha, a certeza é que Cássio e Walter são goleiros de extrema confiança. Em nenhum momento o Walter deixou de trabalhar, né? Sempre esteve trabalhando sério, esperando uma oportunidade. E aconteceu do caso se machucar, ele entrar e entrar bem. Eu acho que isso mostra a força do grupo, do elenco, que é importante nesses momentos. E eu acho que o grupo inteiro tem total confiança nele. Na ponta da tabela, com a melhor defesa, cinco vitórias seguidas em casa. O Corinthians se mostra forte com titulares ou reservas. E Walter ainda curte as defesas que garantiram mais três pontos. A gente está ali para ajudar, né? Eu acho que no final do jogo foi a defesa que poderia ter ficado no gol ou ter saído. Então eu tive que decidir na hora ali, né? A bola rápida também que o gramado proporciona para nós. Eu acho que ali foi uma defesa um pouco mais séria para poder ajudar. E isso aí que fiz três pontos.